Gente do céu, eu nunca vi isso, olha isso aqui, a água tá aqui embaixo, tamo dentro de um avião Pessoal do Youtube, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, nesse lugar maravilhoso Eu tô no rancho, aqui em Quirinópolis, aí, ô Lucas, eu tô gravando um negócio aqui, você aparece pra estragar o... Não, mas porque isso é feio, isso é feio, aí o vlog já começa lá embaixo, mas gente, tô muito feliz de estar aqui Eu tava lá em São Paulo, eu falei, velho, o que eu vou fazer esse feriado, todo mundo indo viajar Eu falei, quer saber, eu vou lá pra Goiás, eu tava aqui em Goiás, eu praticamente passei a quarentena toda em Goiás Voltei pra São Paulo, mas também já não consegui ficar distante, já voltei pra cá de novo E agora a gente tá aqui, a gente vai passar o dia aproveitando e tudo mais Eu gostaria de mandar um abraço pra você que tá aqui no Youtube assistir esse vídeo Vocês que me acompanham aqui no Youtube, eu sei o quanto vocês são fiéis e eu sou muito grato a isso Então muito obrigado e eu vou, através desses vídeos, produzir conteúdo e entreter vocês, fechou? Onde é que você tá indo, Marco? O que você tá fazendo? O barco, bora, entra aí Bora? Ah, você já vai pro barco já? Já Olha, tá vendo gente, tá começando a brincadeira aqui A gente vai aproveitar hoje Vamos pro barco, eu tô animado, tô pra cima Não gosta de peixe não, Fabão, isso não é brincadeira que você faz Olha, olha aqui, olha Fabão, vai, Fabão, vai Meu Deus Ai Velho, não gosto de peixe, pô Ele tá começando a essa agora, né Nossa Olha a situação, gente Ainda bate o remo no avião Acabou a gasolina Acabou a gasolina no avião, olha só o que eles tão fazendo Olha só a situação, eu tô remando Vou camarrar, vamos organizar tudo certinho Beleza Gente do céu, eu nunca vi isso, olha isso aqui A água tá aqui embaixo Tamo dentro de um avião, na água Meu Deus do céu Já estou de volta pra São Paulo Depois de um final de semana, digamos Muito louco, né Eu filmei algumas das cenas aí, não deu pra filmar tudo Não vou mentir porque eu sou um vlogger muito Nossa, onde eu? O que eu tava filmando? Eu sou um vlogger muito Não vou nem dizer desastrado Irresponsável, né Que eu vou pro rolê com os amigos Eu esqueço de gravar o resto Mas deu pra gravar um pouquinho das coisas Já estou de volta pra São Paulo Não vou mentir com um pouquinho De ressaca ainda, porque o final de semana Foi muito louco, gente Vocês viram, né Represa, rancho Com os amigos e música Enfim, toda aquela energia Eu acabei Me desgastando muito Até hoje eu cheguei aqui em São Paulo Fiquei praticamente Como é que eu posso dizer? Morto no sofá o dia inteiro De tanta ressaca Mas tá tudo bem Vamos lá Eu comecei aquele vlog lá E eu vou terminar hoje aqui em São Paulo Fazendo uma coisa que vocês Me pediram muito Vocês já me pediram muito pra fazer isso Que era, né Como vocês sabem Eu tenho uma irmã, a Maju E ela é confeiteira Ela tem uma cozinha aqui no fundo de casa E ela fica fazendo bolo Fica fazendo uns doces incríveis Maravilhosos E vocês há muito tempo Já vêm me mandando mensagem Pedindo pra eu cozinhar com ela também Pra eu conhecer Pra eu mostrar um pouco da cozinha dela E pra eu, quem sabe também Tentar pôr a mão na massa Que eu tenho certeza que vai ficar Uma coisa horrorosa Porque eu sou péssimo com cozinha Gente, eu não sei Eu não sei fritar nem um ovo Né Eu não sei fritar Se você pôr uma panela Eu não sei nem ligar o fogão Na verdade Então assim, vai ser um desastre Mas É, vamos fazer isso, né Vocês pediram tanto Tudo que vocês pedem aqui Eu faço Então bora lá Bora começar, né Na verdade recomeçar Mais esse vídeo aqui Bora, querido Como é que você tá, princesa? Tudo bom? Vamos começar? Vamos começar? Essa daqui É aqui onde você se esconde O dia inteiro, né Gente, pra quem não sabe Baju, realmente fica aqui O dia inteiro Você chegou aqui em casa Onde é que a Baju tá? Ela tá na cozinha dela É aqui que você se esconde Então, Baju? É aqui que eu tô todos os dias Vamos pensar na labuta Na labuta, né Ó, panelas aqui em cima Esse aqui é o forno Onde você esquenta Onde você esquenta Não, onde você Onde você assa Onde você assa Os seus bolos Aqui embaixo Eu não sei Utensílios Utensílios Cenoura O bolo que a gente vai fazer É um bolo de cenoura É isso Hum, interessante Eu gosto de bolo de cenoura Tem todos esses Negócios aqui Né Como a galera pode ver Tudo aqui é muito limpo Viu, gente Olha A cozinha da Da Maju É uma limpeza Extraordinária Não sei se Vocês podem ver Que é tudo bem organizado Todos os ingredientes Ficam aqui Né Nossa, eu nunca tinha Bala pensado Se a cozinha é chica Hein, Maju? Ah, chica Uai, olha isso Eu nunca tinha Eu venho aqui sempre É que aqui não tem Tanto espaço, gente Então vocês vão ver Que tá tudo cheio Tá tudo cheio Mas eu juro Que eu nunca tinha visto Isso aqui Eu nunca tinha visto Isso aqui Então vamos começar Beleza Qual que é o primeiro passo Pra fazer um bolo? Você vai lavar as mãos Olha Então beleza Primeiro passo Lava as mãos Vamos lá Lava uma mão Lava outra Lava uma mão Segundo passo, Maju Qual que é? Segundo passo É pegar Ah, fazer o mise en place Que chama Que isso? O mise en place É você organizar Todos os materiais Pode ser a faca A balança O liquidificador E todos os ingredientes Tem que deixar eles na bancada Eu como sou uma irmã Muito fofa Já fiz pra você o mise en place Olha só Então peraí Então a gente vai precisar De cenoura É Uma faca Isso aqui é o ralador da cenoura A forma Que a gente vai usar E um pincel pra untar a forma A batedeira Não, que batedeira gente? A balança A balança Um bowl Um bowl É... O liquidificador Bolo ou cenoura A gente faz no liquidificador Óleos Óleo quer dizer Nossa Nossa Você tá Você tá Você tá bem na cabeça Óleos Óleos Você põe óleos humanos no bolo É isso que eu tô entendendo? Meu Deus Gente do céu Que doida da cabeça Óleo Farinha de trigo Açúcar E eu vou pegar os ovos Olha só Farinha de trigo Renata Esse aqui foi o meu primeiro vídeo Que viralizou gente Pra quem não lembra Muito bom esse vídeo Muito bom esse vídeo Da Renata Bom, vamos lá Ju Qual que é o primeiro passo Pra eu fazer um bolo de cenoura Bom, o primeiro passo É você pesar Os ingredientes Líquidos É... No liquidificador Ingredientes líquidos Ok Isso Então começa com O óleo Óleo Aí eu põe no liquidificador É, mas você tá vendo A receita Quanto que é de óleo Ah Como é que eu vou quebrar esse ovo? Você não sabe quebrar ovo? Batendo aqui em cima? Não Se você bater em cima O liquidificador pode cair no chão Que lindo Bate aqui, ó Na bancada aqui, ó Ah, meu Deus do céu Oh Ooooooooh Oh! Ai, gente, eu não consigo tirar o negócio aqui de dentro. Vai sem medo, querida, vai sem medo. Agora foi, agora foi, olha só isso aqui, meu Deus. Caramba, gente, eu nunca imaginei. Caramba, eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso. Eeeeeee! Obrigado, viu, Maju? Obrigado a vocês. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu estou me sentindo um pouco a... Quero pegar a boca. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Exatamente isso aqui, com esse bolo maravilhoso. Obrigado, Maju, por ter me ensinado a fazer um bolo de cenoura. Vocês aí de casa. Vocês viram que é super fácil, né? É simples. Galera de casa, que quiser encomendar os bolos dela, é só entrar no Instagram. Nedu Patisserie. Patisserie. Exatamente. E é isso, obrigado a vocês terem assistido esse vlog meio doido. Deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Que tá vindo muito conteúdo por aí. Amanhã eu vou ser uma visita especial aqui em casa. Tem muita coisa acontecendo. Então se inscrevam aí se não é inscrito. E continuem acompanhando, fechou? Tamo junto, gente. Muito obrigado. Beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.